Um assunto extremamente importante é a nossa manchete principal neste momento que tem a ver com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal mudam votos e fazem acenos ao governo Lula. Essa é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje e que traz, é assinada pelo Matheus Teixeira e José Marques e que ela traz aqui um ponto muito importante, mudanças de posição de ministros do Supremo Tribunal Federal e que deram decisões recentes interpretadas nos bastidores como tentativas de se aproximar e de manter uma boa relação com o governo Lula. Após quatro anos de duros embates com Bolsonaro e de ter sido, inclusive, um dos principais alvos de ataque de apoiadores do presidente, o Supremo Tribunal Federal, está vivendo um primeiro semestre de gestão petista num clima de maior harmonia e, segundo aqui a reportagem, com acenos recíprocos. Eles citam algumas mudanças de voto. Uma delas traz aqui uma mudança no voto do ministro Gilmar Mendes. Ele alterou um voto que ele já tinha dado para defender o recolhimento da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, que é aquele dinheiro que é descontado dos trabalhadores que não são filiados ao sindicato diretamente no salário. Gilmar Mendes mudou o voto. Ele tinha votado contra, agora votou a favor. Essa decisão foi tomada em 2017 e, agora, Gilmar Mendes mudou o seu voto. Teve uma outra mudança de voto também. Uma mudança de voto, por exemplo, de Barroso. Ele mudou a posição em relação a um integrante do primeiro escalão de Lula. Trata-se do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdés Gós, que apresentou um recurso para anular a condenação dele de 2019 no STJ por peculato. Barroso votou inicialmente contra o pedido de anulação desse caso e depois recuou e se posicionou para beneficiar o aliado de Lula. Direto e reto, professor Mairovich, pode mudar o voto? O que isso significa? Bom, até o final do julgamento, se trata de um colegiado. Ministros dão os votos e ministros convencem quanto aos votos. E algum que já votou ou que deverá votar pode se sensibilizar com o voto e mudar. Isso é normal, isso é saudável. A mudança do voto, que pode ocorrer até o final do julgamento. O ministro Barroso é bom frisar, já mudou o voto e que foi citado, para observar o que é a colegialidade. Então, ele segue a maioria e isso é uma política interna do Supremo Tribunal Federal, a mostrar unidade. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, o Supremo não se comportar como tribunal independente, mas como tribunal subalterno ou como tribunal politiqueiro. Para fazer a vontade do chefe do executivo, para fazer média com o legislativo, isso é outra coisa. E isso é muito preocupante, porque nós temos um tribunal que é o guardião da Constituição, que declara o direito, que soluciona questões constitucionais. Nós não temos, então, nós temos um tribunal que é um tribunal de justiça, de constitucionalidade, mas nós não temos um tribunal que vai ter papel subalterno para fazer politicagem e ficar mudando de entendimento como uma biguta de aeroporto muda conforme o vento. Então, essa é uma das queixas que a gente mais ouve com relação ao Supremo Tribunal Federal, em especial depois da passagem do Lewandowski. Então, a toga é independente, os poderes são harmônicos, a toga não tem cor, é o estado de direito, não é o estado de vontade de um ministro, o sabugismo, o puxa-saquismo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.